E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com o Paulo Miklos, o protagonista de Saudosa Maloca, um filme sobre a vida e a obra de Adonirã Barbosa. Paulo, grande prazer, muito obrigado por ter tirado um tempinho pra falar com a gente. Marcelo, prazer. Primeiro de tudo, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi voltar o Adonirã depois de um tempo? Tu já tinha protagonizado um curta, né? O curta que, na verdade, deu base pra esse longa, mas o curta foi lançado em 2015, ganhou prêmio, enfim, a gente tá falando de quase 10 anos parece que foi logo ali, mas faz quase 10 anos, né? Como é que foi voltar o Adonirã depois de tanto tempo? Ah, foi uma alegria, viu? Porque o curta trouxe muita felicidade pra gente, né? Ele ficou uma pérola muito especial, assim, o elenco, as locações, tudo foi tudo tão especial, o resultado é tão bacana e ficou aquele gostinho de quero mais, sabe, Marcelo? E eu acho que chegou esse momento no longa, chegou o momento da gente poder, de novo, mergulhar nesse personagem, nessas histórias, nas histórias das canções do Adonirã, né? É muito feliz a opção do Pedro em contar essa história com os próprios personagens, do grande cronista que é o Adonirã, né? Os personagens do Adonirã são os personagens do filme e ele convive com os personagens, né? Então, uma alegria muito grande voltar com essa turma boa e agora no longa-metragem. Aqui mesmo, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca. Mas o que é isso? Vai ser bom pra todo mundo. Esse empreendimento vai valorizar a rua, o barril como todos. Nem todo mundo quer mudar de vida, como você pensa? E uma coisa que já chamava muito a atenção lá em 2014, imagino quando vocês rodaram o filme, que foi lançado em 2015, e agora também é o fato de que, quando tu vai compor o Adonirã, tu não procura imitar o Adonirã, né? Tu não procura os maneirismos, tu procura criar uma versão que, na verdade, não é uma imitação do Adonirã Barbosa. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa opção. Se isso foi uma questão tua, se isso foi uma conversa com o Pedro, como é que rolou essa composição? Eu acho que foi uma questão minha, mas também com a concordância do Pedro, da gente não buscar fazer uma caricatura. O Adonirã Barbosa é um personagem criado pelo João Cubinato. Quer dizer, ele mesmo é um personagem. Esse personagem que resiste ao tempo, vestido daquela maneira característica, com a gravatinha borboleta, o chapéu, meio que parece que ele faz realmente uma resistência do progresso, que ele é um crítico muito voraz e tal, né? Então, eu busquei fazer uma coisa mais sutil, porque o personagem, o Adonirã Barbosa é uma figura tão viva na memória afetiva do povo, ele é tão popular, não tinha necessidade, ou até era um risco, fazer uma imitação do Adonirã Barbosa, né? Então, eu busquei fazer o meu Adonirã, né? E eu acho que eu estou feliz, porque eu estou sentindo uma resposta das pessoas, dizendo, puxa, mas você está idêntico, ou a sua voz, que eu canto em cena, né? Também. Então, a música, ela transborda das cenas, o cinema vai para a música, a música vai para o cinema, e eu amo isso, né? Então, eu estou muito feliz com o filme. E uma das coisas que você falou ali sobre essa resistência do Adonirã, né? De alguém que fica ali resistindo a esses novos tempos, a essa questão do progresso e tudo mais, o filme tem uma camada política, né? Que é o fato da especulação imobiliária que está ali do lado da maloca, ameaçando esse estilo de vida. É muito interessante também que o filme traga essa camada política, que, aliás, diz respeito muito à transformação meio avassaladora das nossas cidades, né? Sim, Adonirã Barbosa chamava São Paulo de um inferno que anda. Quer dizer, já define isso, né? E não há dúvida, ele retrata essa São Paulo, né? E os personagens dessa São Paulo com um olhar muito crítico, né? Ele mostra o povo como ele é, com as dificuldades, né? As dificuldades de encontrar trabalho, a fome, tudo isso com um humor muito especial, com essa brincadeira com a linguagem, né? E ele faz disso uma coisa brejeira e tal, mas, no fundo, é uma lente de aproximação de graves problemas sociais. Ele é um crítico muito... Ele é um cronista, né? Que traz muita crítica social na sua música, né? Mas essa maloca não é tua já, Oni? Pra vocês é. Pro dono, não. Não tem jeito. Nós vamos ter que conhecer esse tal de trabalho. Pelo amor de Deus, Maninho, calma. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu tenho uma blasfêmia. O que eu quero mesmo é tocar na rádio, transformar samba em dinheiro. Milagre. Isso você pode pedir lá na Nossa Senhora da Quiropita. Uma coisa, isso aqui dá um belo de um samba. E pra gente terminar, Paulo, eu queria saber de ti qual é a tua música favorita do Adonirã e por quê? Olha, Saudosa Maloca é uma canção fabulosa, né? Porque o próprio Pedro falou que uma das... Do start, inicial, a coisa que trouxe pra ele essa ideia era justamente porque essa crônica, que a música merecia um filme. que realmente merece um filme. E tá aí o filme, né? É uma história de invasão. É uma história muito atual, né? A gente vive isso em São Paulo, no centro de São Paulo, deteriorado, na falta de moradia. Todas essas questões são urgentíssimas, continuam atualíssimas, né? E a canção continua atual, fazendo a gente se emocionar com os personagens, né? Se colocar no lugar desses personagens, dos habitantes da Maloca. Então, ele mesmo, Adonirã, se coloca. Eu, o Mato Grosso e o Joca. Ele mesmo se coloca dentro dessa turma, né? Com a turma. E vale a pena assistir essa turma no cinema. Então, gente, bora pro cinema pra assistir. Saudosa Maloca. Paulo, obrigado mais uma vez por ter tirado esse tempinho pra falar com a gente. E boa sorte, sucesso pro filme. E nos vemos numa próxima. Maravilha, Marcelo. Obrigado pela entrevista. Grande abraço. Maravilha, Marcelo.